Você mudou comigo, não fala mais a nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você me cantou meu coração Se não quer mais o que aconteceu, por favor me dá uma resposta Ontem se ocupado fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena, e sem você eu não consigo viver E não acaba não, eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer, eu amo você Eita, mani, vaqueiro, que cantiga é essa, meu filho? Não acaba não, é o nome dela, viu? Você mudou comigo, não fala mais a nossa relação Eu tô querendo te levar a sério, você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu, por favor me dá uma resposta Me disse o culpado fui eu E não acaba não, eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena, e sem você eu não consigo viver E não acaba não, eu não sei o que faço sem você aqui Se eu peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu, 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 é o Natanzinho Eu, eu, me maneiro aqui Eu, 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 eu Uu, 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 uu A CIDADE NO BRASIL